Ahem! Consença que Lilo N convosco chove doce que fala a verdade É só de ouro! Se não gosta da minha life vai em casa e dormire Veja esse aí! Envita! Falar em male! Envita! Lilo N! Envita! Falar em male! Envita! Envita! Falar em male! Envita! Envita! Falar em male! Envita! Lilo N! Então, DJ, se perca atenção Vou contar minha verdade de novo, é assim Eu recordo em 2005 Apoiava os músicos grandes Pagava bilhete para os músicos grandes Agora, o povo já me escolheu Porque sou um jovem de ouro O jovem que segurou Moçambique Que traz mensagem para o povo Porque se eu tô a cantar essa minha forma Me guijeu e me dar os músicos grandes Porque é a minha maneira ausentro Música Música Envita! Falar em male! Envita! Dile Le Le N! Envita! Falar em male! Envita! Dile Le N! Envita! Falar em male! Dile Le N! E outra coisa é assim A minha forma Se não gosta é mau Melhor não representa pra mim, você é assim Você é preto igual a mim Importante respeito e visito aqui Envita, falar em mal Envita, diga ele o en Envita, falar em mal Envita, diga ele o en Envita, falar em mal Envita, diga ele o en Envita, falar em mal Envita, diga ele o en Envita, diga ele o en